a sua prensa de caneca ou prensa cilíndrica não está aquecendo, você determinou 190 graus ou 200 graus e ela não passa de 60, 80, 120? Ou seja, não chega na temperatura que você determinou? Se está acontecendo com você, faz o seguinte, cara. Vem aqui com o titio. Muito bem, pessoal. Para você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje vou falar sobre a prensa de caneca ou prensa cilíndrica. Nós tivemos um caso aqui com a nossa cliente que comprou equipamento em nossa loja física. Nós temos uma loja em Sorocaba, pessoal, e despachamos também para todo o Brasil, beleza? Bom também. Sabendo disso, ela comprou uma prensa touchscreen. E não importa o modelo que você adquirir ou adquiriu, uma hora a máquina pode dar problema. Ainda mais se tratando de uma prensa de caneca onde a resistência tem 3 meses de garantia. A máquina em si, por defeito, tem 1 ano de garantia. Mas a resistência, por ser um produto de desgaste, é 3 meses, beleza? Bom também. Se qualquer outra empresa te afirmar, falar para você que é tudo 1 ano de garantia, essa empresa está mentindo para você simplesmente para vender, ok? Bom também. É bom você saber disso porque a gente recebe muito retorno de pessoas que compraram em outro local e afirmaram que era 1 ano de garantia, beleza? É 1 ano de garantia o equipamento, mas a resistência é 3 meses, certo? Bom também. E aí o que acontece, cara? Essa cliente comprou uma máquina conosco e não estava esquentando corretamente. Ela colocava lá 190 graus ou 200 graus e no caso da máquina dela não passava lá de 60, 80 graus. Não me recordo. Conversamos para saber alguns detalhes sobre o equipamento e aí ela fez uma gravação, mostrou para mim e cheguei à conclusão de que era realmente a resistência. Pela minha experiência, entrei em contato com o importador, que nesse caso foi a LiveSub, e prontamente nos enviou uma resistência porque estava dentro da garantia. Só que tem um grande problema. Até chegar essa resistência aqui, nesse momento de pandemia, a cliente não poderia de forma alguma ficar sem equipamento. E nós da comunidade web, se preocupando com o nosso cliente, como ela comprou conosco aqui na loja física em Sorocaba, fica mais fácil para que a gente possa dar o suporte para esse tipo de cliente. Ela mora em outra cidade, cerca de 60, 80 quilômetros, porém, na hora que ela trouxe aqui, ela falou que estava cheio de serviço no momento do dia das mães, cara, da semana no dia das mães. Foi aí que eu falei, não se preocupe, como você comprou conosco e está perto, a gente vai ceder uma máquina para você, para que você não perca e não fique parada. Assim que a gente resolver chegar à resistência, a gente faz o teste, dando belezinha, a gente te comunica e simplesmente você traz o outro equipamento e pega o seu. E foi o que aconteceu. Então, pessoal, se porventura a sua máquina não estiver aquecendo, pode ter certeza que é a resistência, tá certo? 99,9% é a troca da resistência. Se tiver na garantia, sorte sua, tanto com a comunidade web ou com qualquer outro lojista, se não tiver, aí nesse caso tem que comprar a resistência novamente, tá certo? E o mais importante nesse caso é sempre você ter uma resistência de reserva, cara. Porque quem tem uma, não tem nenhuma, não é verdade? Então, eu orientei a nossa cliente para que compre uma outra resistência, além dessa que foi colocada através da garantia. Beleza? Gostou desse vídeo? Já dá um curtir aí e eu vou mostrar aqui para vocês agora o que aconteceu com a máquina dela, que não está aquecendo, que é simplesmente, que simplesmente a gente trocou a resistência, tá certo? E aí, nesse caso, para que você possa sempre detectar esse problema, é o que eu falei, é importante você ter uma resistência de backup. Não está aquecendo aquela ali? Tira, opa, tem uma que eu comprei, já está aqui de reserva, colocou, funcionou, opa, você já sabe que está com problema. Só que não se esqueça, aquela está com problema, você pegou o backup, colocou e começou a trabalhar. Aliás, não pode, aliás, pode, mas você não pode esquecer de que está dentro da garantia, você vai olhar a nota fiscal e o mais rápido possível já acionar para que você possa fazer a troca, tá certo? Porque pode ter dado problema, aí, vamos supor, digamos assim, tem 10 dias que ainda está para expirar a garantia, vamos supor, até 30 dias, vai. O que acontece? Você começa lá no calor, fazer o serviço, esquece daquela lá, quando você vai ver, passou a garantia, aí você vai falar, ah, mas deu problema 10 dias atrás. Cara, sinto muito, não somos nós que damos a garantia, né? Nem nós da comunidade web e nem outra loja que você vai estar adquirindo o equipamento. Quem dá a garantia é o importador. E passou a data da nota fiscal, não tem o que questionar, beleza? Então, se você tem um backup, já faz a troca, já detecta o problema, opa, troquei, funcionou, já pega lá, já aciona a loja ou o importador, que é o mais importante, que aí simplesmente faça a troca valer a pena dentro da garantia. Se não tiver, vai ter que comprar outra, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já deixa um curtir aí, se inscreve no canal, porque a gente coloca aqui vídeo toda semana, beleza? Até mais! Essa é a prensa que a cliente adquiriu. Vai começar a aquecer aqui, está com a resistência antiga. Aqui está com problema. Já está em 200 graus, porém, se não me engano, acho que não passa de 60 graus. Então, aconteceu isso com a sua máquina, pode ter certeza que a resistência e providencie a troca.